Música 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 Mas o que Clodinha tá querendo? Ei! Olha o que você fez Fui em terceiro Te dar ruim pra cá água Olha que a minha vontade é te jogar no quente Pra acabar de vez com os tormentos Seu traste de vergonha é vagabundo Me chama de vagabundo Me chama de vagabundo Me chama de vagabundo Música 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 Música